Música É um lança a mais que eu vou contar Ninguém mandou na Sejagor Pois é, ninguém mandou Pois é, ninguém mandou Pois é, ninguém mandou Não se apercebeu Quem cê foi nascer Agora vem chorar Depois você vai ver A vergonha que você vai passar É isso que nós somos Ainda existem os playboys com seus carros na batel Mas em que ano será que eles vivem? Aceita a lição e fica nisso mesmo Ninguém mandou na Sejagor Pois é, ninguém mandou Pois é, ninguém mandou Suspeita condição Meu avô Vicente Como entender? A gente sai do sertão Mas o sertão não sai da gente não Ai, tremenda confusão Ainda existem amantes do My Garden O motel Se está bem pra ir pro centro E que seja só por mim Tudo que vem dos outros Só me lembra Ninguém mandou Mas em que mundo assim tão bonito Que eu vivo Aceito a lição E fico nisso mesmo Ninguém mandou Na Sejagor Pois é, ninguém mandou Pois é, ninguém mandou Pois é, ninguém mandou Pois é, ninguém mandou Pois é, ninguém nos ama Pois é, ninguém nos ama E quem sou eu pra ter dó Sentir mais vergonha que você Teve até duas fases de retorno Muito corradinho Obrigado Charme Chulo na Tenda Olá, nós somos o Charme Chulo Banda Curitibana que completa 10 anos em 2013 É a nossa primeira vez na tenda Vemos aqui gravar a música que você acabou de ouvir Chamada Ninguém Mandou Nascer Jacu Charme Chulo já tem dois discos gravados E essa próxima música deve entrar no nosso próximo disco Previsto para o fim desse ano Ou começo do ano que vem Quer falar um pouquinho da música aí? É um single pra gente Na Tenda, lançando ela Então é o segundo do ano O ano que vem vai sair um disco cheio Vai dar um gostinho do que vai vir Pra você que não conhece o Charme Chulo É só baixar no www.charmechulo.com.br Como eu disse, a banda completa 10 anos A gente conta agora com Hudson Tunes Além do Douglas Vicente Aqui dos Pallets Nas Baquetas E o Igor Filos e eu, Leandro Delmonico Estamos nessa longa estrada da vida Espero que vocês tenham gostado Vem muita coisa boa por aí A gente não vai desistir fácil não Esse foi o Charme Chulo na Tenda Valeu! É verdade! Valeu!